Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente, o assunto agora é a economia solidária. Vamos criar a moeda social de Ribeirão Preto. Ela será o Guarani ou Curupira. O povo decidirá o nome dessa moeda através de consulta popular dentro do nosso programa de geração de emprego, trabalho e renda. Recriaremos o Fundo Municipal e o Banco do Povo, que já existiram em nossas administrações anteriores. Obrigatoriamente, os beneficiários da moeda social comprarão no comércio do nosso município e as famílias beneficiadas receberão cursos profissionalizantes e educação financeira oferecidos pela Prefeitura. Só a inclusão dos mais pobres no orçamento municipal já é um ato de coragem política e justiça social. A moeda Guarani ou Curupira será uma das maiores inovações no campo das finanças solidárias e um dos mais criativos programas de distribuição de renda nos últimos anos em Ribeirão Preto. Para tanto, eu preciso do seu apoio, da sua confiança, do seu voto. Treze! 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 Treze!